Salve Ogum! Berama, auê, berama Eu tava na minha banda, eu tava no meu congá Eu tava lá na Calunga pra quem me mandou chamar Berama, auê, berama A sua espada, meu pai, eu quero ver A sua lança, meu pai, Ogumenge A sua espada, meu pai, eu quero ver A sua lança, meu pai, Ogumenge Berama, auê, berama Berama, auê, berama Berama, auê, berama Berama, auê, berama Salve Ogum!